Na Rádio é mortal duplo agora, viu? Mortal duplo, viu? Vai, irmão! É um mortal duplo, peraí, pô! Morreu! Morreu, viu? Ei, caralho! Olha, pô, o Rodolfo meteu a cabeça! Meteu essa cabeça, não meteu esse... Ei, vai de novo, mortal duplo! Ai, caralho! Vai, vai, Jarno! Vai, Jarno! Vai, Jarno! Isso é que é uma piscina mesmo, hein? Aí, ó! Vai, Rodolfo, vai! Se joga! Sei! Bota o imposto de ir pra trás e se joga, vai! Bota pra trás pra não meter a testa aí! Vai, rapaz! Dá medo, velho! Oxe! Já vai! Aonde que dá medo, hein? Bota o impulso pra trás! Vai! Cê é um doido da febre! Vai! Mortal duplo, vai! Só esse, só esse! Ei! Só esse, Iago! Vai, Iago! Aí, galera! Mortal duplo aí, ó! Mortal duplo, viu? Vai, doido! Isso é um doido! Não deixe o doido da bexiga, hein? Não! Vou gravar mais! Vem, Rodolfo! Peraí, peraí! Dá teu mortal! Peraí agora, não! Peraí! Vou faixar mais pra trás um pouco! Vai, Rodolfo! Vai, também, Rodolfo! Vai, Rodolfo! Chama daí! Ximaria, mano! Ei! Tu veja o pedaço, ó! Eu também! Esse caba são resenha, viu? Vai, Rodolfo! Pega na sua, porra! É que é a terra de... Opa! Bota, querendo, velho! Vai jogar vandei lá, porra! E é o quê? Hã? Mortal? Mortal! Todo imortal! Vai, ele, vai, tá rumo no outro! Vai! Ai! Ei, papai! Ui! Não, não, não. Ei, tu me afreceu! Vai, eu dou um ar. Não me afreceu um nariz! Ei, siga aí! Siga os dois daqui! Oh, oh, Rodolfo! Ei, viga! Se deita aqui! Já ficou treino! Já ficou treino! É! Ei, vamo, João! ... Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer